Começamos a filmagem do Billy, pegando seu primeiro tucunaré e grande. O maior da pescaria, ó, cansado. Tá lá, ó o doce. Tá chegando. É vermelho, ó. Ó, é grande, hein. Suzão. Bonito, hein, ó. Ó, vermelhão, ó. Ô, danada. Vai brigar. Agora que você vai ter que caçar ele. Vai, ele ainda vai brigar ainda. Olha que ele vai brigar. Olha, bonito. Tá vermelhão, ó. Olha aqui, Billy. Olha, que belezura, meu filho. Esse aqui eu queria. Olha que coisa linda. Vermelho, amarelo. Só não vai pra lugar do bote, meu filho. Já virou. Pra aí pra cá, agora. Olha, ele tá na cozinha, hein, meu. Ele tá pronto pra escapar, ó. Agora não escapa mais. Eee, que beleza, hein. Olha que coisa linda. É do que eu queria pegar, meu irmão. Laranja. Com amarelo. Olha, lindo. Aí, pessoal, gostaram de ver? É. Agora acompanha aqui só o tamanho de... Seis quilos. Quanto, Mauro? Seis quilos, Mauro. Seis quilos? Vamos medir, você tem uma trena aí? Tem, hein. Vamos medir? Aí, Mauro, eu seguro. Olha que coisa linda. Aqui, mano. Oi? É, mano. Aí, pessoal. Primeiro... Esse é o tucunarelo. Primeiro do dia, seis quilos. Vamos medir agora pra... Vamos tirar foto. Vamos tirar foto. Vamos medir primeiro. Menino, ele vê que vem com vontade, mano. 75. 75 centímetros. Beleza. Seis quilos. Seis quilos. Parabéns, Vílio. Parabéns. Obrigado. Quer tirar foto com a...